Remédio caseiro para a pressão alta Um bom remédio caseiro para a pressão alta é tomar o suco de mirtilho diariamente ou consumir a água de alho, por exemplo. Além disso, vários tipos de chás, como o chá de hebisco ou folha de oliveira também, parece ter excelentes propriedades anti-hipertensoras, que ajudam a controlar a pressão arterial. Embora esses remédios caseiros sejam úteis para complementar o tratamento da pressão alta, só deve ser tomado com o conhecimento do cardiologista, pois eles não dispensam medicamento receitado pelo médico. O chá e suco apresentado a seguir deve ser utilizado com a orientação do médico e pode ser utilizado em conjunto. A maior parte das plantas indicadas pode ainda ser usada na forma de suplemento alimentar, Sendo que alguns suplementos já misturam várias dessas plantas, como por exemplo, o do alho com o extrato de folha de oliveira e de valeriana, por exemplo. Água de alho A água de alho é uma excelente forma de regular a pressão arterial, pois estimula a produção do óxido nítrico, que é um gás com forte ação vasodilatadora, que facilita a circulação do sangue e diminui a pressão sobre o sangue. Uma boa forma de consumir o alho é usando a água aromatizada ao longo do dia. Ingrediente Deixe um dente de alho cru descascado e amassado. 100 ml de água Modo de preparo Colocar o dente de alho num copo de água e deixar repousar por 6 a 8 horas, enquanto dorme, por exemplo. E tome desta água em jejum. Na manhã seguinte, ou prepare um litro de água com alho e vá bebendo ao longo do dia. Além desta água, o alho pode também ser ingerido ao longo do dia, com a comida, por exemplo, sendo a mais fácil ingestão do que na água. Uma boa dica é adicionar alguns dentes de alho no vidro de azeite. Assim, sempre que utilizar o azeite, além de uma gordura boa, também estará utilizando a propriedade do alho. Chá de folha de oliveira As folhas de oliveira são um dos melhores remédios naturais para a pressão alta, pois através da ação dos seus polifenós, consegue regular a pressão arterial e baixá-la, sem o risco de causar hipotensão, mesmo que consumida em excesso. Além disso, também causa um ligeiro efeito calmante e relaxante, que ajuda a controlar os sintomas em pessoas que sofrem de ansiedade constante, por exemplo. Ingrediente 2 colheres de sopa de folha de oliveira picada 500 ml de água fervente Modo de preparo Coloca as folhas de oliveira em uma xícara com água fervente e deixe repousar entre 5 a 10 minutos. Depois, coa, misture e deixe amornar. Por fim, beba 3 a 4 xícaras deste chá ao longo do dia. Além do chá, também existe o extrato de folha de oliveira, à venda em lojas de produtos naturais, ou sob a forma de cápsula, que pode ser consumida na dose de 500 mg, duas vezes ao dia após as refeições. Suco de mirtilo Além de ser uma excelente fonte de antioxidante, que combate doenças como o câncer e evita o envelhecimento precoce, o mirtilo também ajuda a diminuir a pressão arterial, especialmente quando consumido diariamente. Além disso, sua ação parece ser mais notória em pessoas com alto risco cardiovascular, como obeso ou pessoa com síndrome metabológica. Assim, pode ser usado como complemento no tratamento indicado pelo médico. Ingrediente 1 xícara de mirtilo fresco 1 copo de água 1 suco de meio limão Modo de preparo Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea. Esse suco deve ser consumido 1 a 2 vezes por dia. Chá de hibisco É uma planta que tem sido popularmente utilizada para ajudar no processo de emagrecimento. No entanto, essa planta tem outros efeitos importantes, como a redução da pressão arterial. Isso acontece devido a sua composição rica em antocianinas, que são flavonoides, que ajudam na regulação da pressão arterial. No entanto, para se obter melhor resultado, deve-se utilizar os cálices das flores com cores mais escuras. Os cálices são as estruturas que ligam o caule da flor. As pétalas, quanto mais escuras forem, as flores de hibisco, maior a quantidade de antocianinas e maior seu efeito contra o aumento da pressão arterial. Ingrediente 1 a 2 gramas de cálice de hibisco 1 xícara de água fervente Modo de preparar Coloque o cálice de hibisco no interior da xícara e deixe repousar entre 5 a 10 minutos. Depois coe e beba a mistura, 1 a 2 vezes por dia, mantendo pelo menos 8 horas de intervalo entre cada xícara. Embora ainda não existe estudo que comprovem, é possível que o hibisco seja tóxico acima de doses diárias de 6 gramas. Assim é aconselhável que não se aumente a dose indicada. Chá de mangaba Um outro bom remédio caseiro para a pressão alta é comer uma fruta chamada mangaba ou tomar o chá da casca da mangaba, porque possui propriedade vasco-dilatadoras que ajudam a baixar a pressão. Ingrediente 2 colheres de sopa de casca de mangaba 500 ml de água fervente Modo de preparo Junte os ingredientes e deixe ferver alguns minutos. Tapar a panela e deixar esfriar e coar a seguir. Tomar de 2 a 3 xícaras deste chá por dia. Chá de cavalinha O chá de cavalinha é um excelente diurético natural, que aumenta a produção de urina e eliminação do excesso de líquido do corpo. Assim pode ser um ótimo aliado para baixar a pressão arterial em pessoas que fazem muita retenção de líquido. Já que o excesso de água no corpo causa mais estresse sobre o coração, piorando os casos da hipertensão. No entanto, este chá só deve ser usado pontualmente quando estiver difícil a controlar a pressão com outros métodos. E existe muita retenção de líquido. Assim, este chá não deve ser consumido por mais de uma semana seguida. Já que também provoca a eliminação de minerais importantes através da urina. Ingrediente 2 a 3 colheres de sopa de folha de cavalinha seca. 500 ml de água fervente. Modos de preparo Colocar as folhas de cavalinha na água fervente e deixar repousar por 5 a 10 minutos. Depois, coa a mistura e beba morno. Este chá pode ser consumido 2 a 3 vezes por dia. Chá de valeriana As raízes de valeriana têm excelentes propriedades calmantes e relaxantes musculares que ajudam a melhorar a circulação sanguínea. Além disso, por ser muito calmante e atuar diretamente no neurotransmissor GABA GABA. A valeriana pode ser usada especialmente por quem tem crise de ansiedade frequente, que leva ao aumento da pressão arterial. Ingrediente 5 gramas de raiz de valeriana 1 xícara com água fervente Modo de preparo Coloque a raiz de valeriana na xícara com água fervente e deixe repousar por 5 a 10 minutos. Depois, coa e bebe 2 a 3 vezes por dia. Em algumas pessoas, este chá pode causar sonolência durante o dia, devendo, neste caso, ser usada apenas antes de dormir, por exemplo. Obrigada por assistir este vídeo. Tchau e até o próximo!